Seja bem-vindo. Dentro de aproximadamente uma semana celebra-se o São Martinho. Este ano, com a pandemia, os festejos são mais restritos e não têm a mesma essência à volta do convívio entre amigos. A Vitec leva até si a Festa das Castanhas, celebrada habitualmente na Praça Velha. Vamos recordar as barraquinhas dos Centros Comunitários do Conselho, cheias de paladares da época, música e animação. Por esta altura, o cheiro a castanhas assadas já pairava na Praça Velha, em Engra do Heroísmo, avizinhando a celebração do São Martinho, ao 11 de novembro. Este ano, a pandemia não permite que as pessoas saiam à rua para provar as iguarias da época. As típicas barraquinhas dos Centros de Convívio, a que já nos habituamos, não nos trazem sabores que adoçam o paladar. De região para região, este dia é festejado de forma diferente. O provérbio popular reza que no dia de São Martinho, castanhas, pão e vinho por todo o país são feitos magustos, por vezes com fogueiras, onde reina a jerupiga e o novo vinho, cumprindo o ditado, São Martinho vai à adega e prova o vinho. Por cá não há fogueira, mas sim licores, que se querem acompanhados de castanhas e da presença de amigos, aquecendo os dias frios que avizinham já a época natalícia. A música não vai soar de alegria na cidade de património mundial. Os jantares não vão ter a mesma essência, mas certamente que o São Martinho não será passado em branco em cada uma das nossas casas. São Martinho foi um cavaleiro, monge e santo capaz de trazer o verão ao outono. É graças a ele que todos os anos comemos castanhas. São boas quando assadas ou cozidas, quentinhas e loirinhas. Nesta, que é uma época marcada pela sua colheita, é a convidada principal da festa. Importa também nesta data transmitir aos mais novos a lenda de São Martinho. Conta-se que este homem montava a cavalo quando encontrou um mendigo com frio. Sem nada que lhe pudesse dar, pegou na espada e cortou a capa, cobrindo-o com uma das partes. Diz-se que nesse momento as nuvens negras desapareceram e fez um lindo dia. É assim que surge a expressão o verão de São Martinho. Este ano com a esperança de que o sol desta época traga dias melhores para que se possa viver novamente a felicidade da festa das castanhas e do convívio. Por agora, fica apenas a recordação de outros tempos. São Martinho, uma vizinha assim, os dias mais frios e a tessura desta época. Quanto a mim, despeço-me por hoje com o compromisso de regressar já amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.